Olá YouTube, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, portanto, como devem estar a perceber, estou com a máscara, portanto estou num sítio público, que no caso é no aeroporto. Ou melhor, eu acho que passo mais tempo aqui do que propriamente em casa. Então, como vocês conseguem ver, estou no aeroporto e estou à espera que saia a minha gate, porque vou a Portugal. Portanto, quero-vos levar comigo hoje simplesmente a um vlog. Portanto, é isso. Hoje estive a trabalhar de manhã, fiz Dublin e voltei. E, entretanto, agora já aqui estou de novo. Mas desta vez é para embarcar como passageira. Não vou na minha companhia aérea, mas vai ser fixe, anyway. E pronto, é isso. Entretanto, o resto do dia eu vou gravar para vocês. Espero que vocês gostem e continuem então a ver este vídeo. Para os mais curiosos, a única coisa que precisa, pelo menos por agora, para sair aqui da zona de Milão, para entrar em Portugal, foi o Green Pass, com a vacina já toda completada, ou seja, as duas doses. E, entretanto, também é necessário o passageiro locator form. E é só isso. E o bilhete, mais nada. Portanto, não se precisa de fazer testes do Covid, nem nada do género. E é isto. Entretanto, aqui está o aeroporto. E já saiu a minha gate, portanto, vou-me despachar para ir para a gate, não é? Olá pessoal, então como podem ver, tenho o cabelo bem diferente, quer dizer que hoje já é outro dia, portanto, no dia de ontem não consegui gravar mais nada, porque depois, entretanto, tive de tratar da minha renovação de passaporte, e cenas burocráticas, portanto, foi muito chato, e acabei por não gravar mais nada. Mas, entretanto, hoje vim aqui fazer um passeio, estamos na Tiger, como podem ver, muitas coisas belas. E, portanto, hoje vamos chegar por aqui, vamos almoçar aqui, e é isto. É tipo, adorei. Este tem boas cenas de decoração típica de Halloween, e, inclusive, já tem cenas de Natal. Comprar aqui esta bolinha, e não vou fazer esta atividade, vou tentar meter uma fotografia minha de meu namorado aqui dentro, com umas luzes, para depois decorar a árvore de Natal lá em casa. No Natal, obviamente. Mas, tenho para dizer que, eu, quando tiver a minha casa, venho à Tiger, e venho comprar cenas típicas de Halloween, e de Natal, portanto, está prometido neste canal, que sempre que haver uma época especial no ano, eu vou gravar, para o canal, e vou decorar a minha casa. E pronto, só. Então, agora vou dar aqui uma voltinha, fazendo aqui uns steaksinhos para vocês, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, interessante, agora já estamos no metro, como vocês conseguiram ver, e vamos agora almoçar. Tínhamos um restaurante para ir, há muito tempo, então é assim, quando eu conheci uma namorada, e quando começámos a vir aqui, às vezes para Lisboa passear, vinhamos sempre a um restaurante, é pá, não tem assim muito, assim, aspecto ao, é um aspecto normal, ok, é um restaurante super barato, mas que a gente costuma ir lá comer, e achamos a comida bem da boa, entretanto, como eu estava a dizer, o restaurante é barato, mas a comida é bem da boa, portanto, a gente já lá vai há cerca de 4 anos, e vamos ver se o restaurante está aberto ainda, portanto, fica em arroz, e é um restaurante de kebap, e a gente costuma sempre comer, tipo, o prato de kebap, costuma vir com arroz, frita e a carne, não é? Você acha que não traz a salada? Já, acho que não traz a salada, mas é, pode é bom, se estiver aberto, depois vou gravar um bocadinho lá, lá no restaurante, vou tentar gravar, e aí é isso só, vamos ver. Então, estou aqui no restaurante, já pedimos um iced tea, cinco manga, ah, curiosidade, não sei se vocês achariam, mas na Itália não há iced tea de manga, só há de pesquio de limão, e, vou virar agora a câmera, para vocês verem o restaurante que eu vos falei, realmente, é um restaurante muito simples, mas eles, parecia ser assim eles, pelo menos a gente, quando veio cá, tipo, viemos cá 3 ou 4 vezes, por causa da minha sessão de tatuagem, não sei se vocês se lembram da promoção, eu vinha sempre aqui, arroz, no início era a quente, portanto, eles mudaram para, para onde é que eles mudaram, para as partes das nações, já, mas antes era aqui, então, nós chegámos a vir aqui, almoçar algumas vezes, e gostávamos bem do que vava daqui, portanto, estou ansiosa para saber, se continua a mesma coisa, as pessoas que estão aqui a atender ao balcão, já não são as mesmas, mas também, assim, 4 anos é normal, mas já, vou virar a câmera para vocês verem, e os preços, realmente, como eu estava a dizer, são bastante acessíveis, nós pagámos pelo prato, que é o preparado com carne, um kebab mista, arroz e batata frita, e ainda, o sumo, 4,90€, este tipo, não se encontrei lá, nenhum na Itália, só, no McDonald's, mas eu, tipo, como-vos um hambúrguer, poupança, com uma batata frita, e um sumo, já. Chegou o nosso prato, então, o arroz é super, super bom, eu acho que é arroz basmati, se eu não sou eu, mas fazem o arroz de uma maneira diferente, é bem bom, e, antes de antes, vamos provar, a ver se continua o mesmo sabor, Tenho nova atualização Então, em 3 2 Acreditei, nós fomos realmente muito rápidos Eu acho que quando os pratos vieram foram há cerca de 5 minutos atrás E estava tudo badão Eu acho que agora eles começaram a meter no arroz Eu acho que caril Mas estava bem fixe E, entretanto, voltei a beber a Nasty Porque, como está, como estava a dizer Primeiro, uma ICT, a marca mesmo ICT Nunca vi na Itália Já vi isto na Itália, ICT, a marca mesmo ICT Não, acho que não Segundo, não há manga, não é? O que a gente já sabe, mas ICT mas é outra Sim, há ICT de outras marcas Tipo San Benedetto Frittia Frittia Mas este da Nasty é o meu preferido Cá em Portugal, o de manga e ananás É o tipo Best thing ever O meu preferido Só o tipo Comentário Nada a ver Mas, yah Portanto, agora vamos apanhar o autocarro para ir para casa Mas, não sei se ainda vou passar por uma loja Portanto, vou-vos levar comigo Ok, pessoal, então agora estamos no autocarro Vamos agora para casa Já fui a loja Comprar verniz de gel Gelinho E entretanto, é isso Comprei umas cores novas Já o reconstrutor Versão agora de verniz Antigamente havia em boiões Mas agora já tipo em verniz com pincel Portanto, pequeno Entretanto, já agora Eu por acaso sei fazer linhas de gel Aprendi só de minha Porque precisava-te aprender pelo trabalho, não é? E portanto, só quando vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso E ensinar como é que tu faz Pelo menos aquilo que eu sei, não é? Que não sou profissional na área Mas, se quiserem, deixem aqui em baixo na caixa de comentários do vídeo Entretanto, estou fora bem abaixo Porque tenho vergonha social, não é? E pronto, é isso Estamos agora na nossa viagem do autocarro Cerca de 35 minutos Pessoal, então Hoje já estamos no outro dia, não é? Como vocês podem reparar E é o dia que eu me vou embora Portanto, já passou Praticamente Sábado Domingo Segunda Isso Entretanto O que é que acontece hoje? Acontece que vou levantar o meu passaporte, não é? Como eu pedi para fazer com urgência Ele já está pronto hoje Ou melhor, já estava pronto ontem Só que ontem já não dava para eu ir levantar Decidi ir para casa Não é como eu vos mostrei E entretanto em casa Tivemos a ver televisão E foi isso Portanto Não vou assim tanto para mostrar E é isto Entretanto agora vou Fora o porto Fora o porto Vou apanhar o meu voo de volta para a Itália E assim se passaram Uns 4 dias Óbvio Aqui com o meu namorado Com a minha família Foi muito giro Para que vocês também tenham gostado E é isto falo Vou gravar ainda uns techs antes da viagem E depois despedimos mais daqui um bocadinho no vídeo Continuo a tentar fazer vídeos no metro Apesar de ser impossível Porque ou há uma gravação Ou há um metro Por isso fica complicado Mas pronto Isto tudo vai dizer Que fiquei Fiquei tipo Checada Espantada Não é checada É espantada pela positiva De ver Que os nossos metros Ao menos aqui em Portugal Têm Pessoas a desinfetá-los Pode ser que não sejam todos Pode ser que já sejam aqueles Que tenham ligação Tipo a sítios mais frequentados Não é? Mas estou contente na mesma anyway Tipo Que era lá na Itália Portanto Fiquei Espantada Telepositiva Fiquei 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 Além de almoçar Portanto Eu cheguei aqui Às 5 e 1 quarto Horário italiano Que no caso em Portugal São 4 e 1 quarto E pessoal Eu comi Obviamente que eu comi Só que eu comi uma coisa tipo No aeroporto Inclusive a caminho do aeroporto Que foi por comprar Nos sabores do metro Em Lisboa Uma pizza Inclusive caixas de pastéis de nata E comi essa pizza Só que entretanto obviamente Que não quer uma coisa do que uma refeição completa E depois estava cheio de fome E pensei Bem vou comer qualquer coisa agora só no avião Um snackzinho E depois quando chegar a casa Faço qualquer coisa para comer mais consistente Então fiz uma massa carbonara E já comi também com um sobremesa Um pastel de nota Mas pronto Isto tudo para dizer que Já voltei a casa A viagem correu bem Os dias também foram super fixe Infelizmente passou muito a correr Portanto Não deu para gravar tudo, tudo, tudo Mas eu fui gravando alguns tags Para vocês verem também O meu Minha estadia em Portugal O meu vlogzinho E espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Comentem o vídeo Subscrevam o canal E partilhem Entretanto Gostava de dizer se por acaso Vocês conhecem por acaso Aquele restaurante que eu falei De kebab Será alguma vez já experimentaram o kebab E Já é isso Entretanto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E vemos no próximo Adeus pessoal